Oi, suas lindas! Hoje eu trouxe um vídeo muito legal pra vocês, em vários vídeos que eu posto aqui. Vocês comentam aqui abaixo que eu pareço com Mariana Rios e eu fico super feliz, né, de vocês falarem isso. Então eu resolvi reproduzir uma maquiagem de um artista que se pareça comigo, que no caso foi ela. E eu amei a maquiagem dela, sério. Eu pesquisei em vários, assim, várias fotos e ela usa muito essa maquiagem. Ela é muito clássica, muito básica, muito fácil de fazer, sabe? Até eu dei uma diquinha de um delineador falso, assim, pra substituir, que pra quem não consegue mesmo passar, vai ser uma mão na roda. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vem comigo assistindo esse vídeo. Espero muito que vocês gostem, porque eu adorei fazer. E antes de começar o vídeo, deixe seu joinha. Então vem comigo assistindo. Então vamos começar fazendo a pele. A primeira coisa que eu vou passar é essa aguinha da Caldely por todo o rosto. Pra refrescar, minimizar os poros, deixar o aspecto mais, assim, viçoso na pele. Agora é a vez do primer. Eu vou passar esse aqui da Smashbox, que é o Photo Finish. Eu vou passar por todo o rosto, pra minimizar ainda mais os poros e dar um aspecto mais, assim, de pele lisinha, sabe? Eu adoro esse primer. Fica muito bom. Eu vou fazer uma misturinha entre essas duas bases. Essa aqui da Chanel, que é a número 40, que tá super escura pra mim. E essa aqui, que é a Estúdio Sculpe, da MAC. Ela é mais oleosinha, assim, ela é mais amarelada. Então as duas vão ficar numa cor super boa. Essa aqui é a NC25. Então eu vou fazer uma misturinha e passar por todo o rosto. Primeiro eu gosto de aplicar com o pincel, assim, dando umas batidas. E depois que eu venho com a esponjinha, sabe? Pra dar um acabamento. Por todo o rosto. E depois eu venho com a esponjinha, essa aqui é a Beauty Blender. E vou dando as batidinhas. E eu acho que fica super boa a base, assim. A pele adere mais, sabe? Então, mudando. A pele da Mariana Rizzo, ela tá bem impecável, assim. Então por isso, essa base com cobertura bem alta. Na verdade, a Mariana é impecável, né? Eu fico super feliz quando vocês falam que eu pareço com ela, gente. Porque eu fico me achando. Mas eu acho que é mais pelo olho, assim. Que o olho dela é gordinho, que nem o meu. A pálpebra aqui mais gordinha. E o jeito de falar, mineiro, né? Por isso que eu acho que vocês falam que eu pareço com ela, gente. Porque na verdade, eu acho que eu não pareço. O corretivo eu vou usar esse aqui da Natura Aquarela. Que eu adoro. A minha é Beige Médio 02. E eu vou aplicar em forma de triângulo nas olheiras. E como eu li do tonzinho da minha pele, eu não vou conseguir iluminar com ele. Então eu vou aplicar apenas aqui abaixo dos olhos. Agora eu vou pegar essa paletinha aqui da Ruby Rose. Que eu recebi da Makeup Vip Cosméticos. E vou pegar esse primeiro tonzinho com pincel. Ele é um pincel de vassourinha. Esse aqui é da Gat Paris. Muito bom. E eu vou fazer os pontos de iluminação com ele, ó. Pego a esponjinha e vou espalhando agora, ó. A Mariana sempre usa essa maquiagem. Eu fiquei observando nas fotos dela. Ela gosta de uma maquiagem mais clássica, assim. Em várias fotos, ela tava com esse tipo de maquiagem que é mais marronzinha. Não... Ela parece que ela não põe cílios postiços. Porque parece que ela tem alongamento. Se ela não tiver muito enganada, acho que sim. Agora eu vou pegar outro pincelzinho. Esse aqui também é da Gat Paris. Esses pincelzinhos de vassourinha. E vou pegar agora esse tonzinho mais escuro da paleta. Mentira, esse do meio. Ele é o médium. E vou passar aqui, ó. Vou fazer um contorno no nariz. O contorno dela tá bem sutil. Mas a gente vê que tem contorno. Agora eu vou pegar o pincelzinho que eu comprei no da MAC. Que ele é do O-Fiber. Eu acho que ele é próprio pra fazer contorno no nariz. Eu comprei ele. Ele tá sendo meu xodózinho. E eu vou esfumar. Poderia até ter aplicado com ele. Eu que tinha esquecido, gente. De aplicar com ele e esfumar, sabe? Comando aqui nas laterais, ó. Ele é muito bom, esse pincel. E aqui na pontinha. Beleza. Só deu uma sombra mesmo no rosto. Agora eu vou selar isso tudo com pó translúcido. Eu vou usar esse pó da Laura Mercier. E eu sou apaixonada com ele, gente. Eu vou pegar com a própria Beauty Blender. Que ela tá meio úmida. E vou passar aqui, ó. Abaixo dos olhos. E eu já vou tirando já o pozinho. Só mesmo pra selar. Aqui do outro lado também. E no restante do rosto, eu vou passar... Eu vou pegar até um pincel pequenininho. Esse aqui é do kit da Sigma. O F35. E vou passar por todo o rosto. Só pra selar mesmo. Deixar a pele mais sequinha. E... Deixa eu dar mais uma olhada na foto dela aqui. Vou pôr aqui também pra vocês verem. Pra gente conseguir fazer a pele mais puricida. Olha. Bem iluminada. Tá vendo? A sombra mais marronzinha. E o blush dela tá bem... Tipo contorno. Parece que ela com o blush... Com o contorno ela passou o blush. Então... Vamos lá. Eu vou pegar o meu... Pózinho de contorno. Esse aqui. Que é o Bahama Mama. Com o pincelzinho de blush mesmo. E vou fazer o contorno e ao mesmo tempo... O blush. Que o dela tá mais bronzeadinho. Vou passar o restinho aqui na raiz do cabelo. Só pra dar um contorno, né? Maior no rosto. Agora eu vou pro iluminador. Parece... Aqui tá bem sutil. No nariz eu vi que ela passou bastante. Então eu vou pegar aqui, ó. Esse Soft and Gentle da Maki. Vou pegar um pincelzinho assim. Pincelzinho normal, fofinho. E eu vou pegar água. Esse aqui é o potinho de Fix Plus da Maki. Mas na verdade tá com água. Vou umedecer aqui. E vou passar... Ó. Aqui na pontinha do nariz. Pra gente dar uma empinada. Antes eu não passava assim, gente. Mas agora eu tô super viciada em passar assim. E aqui, ó. Do meio. Um pouquinho do meio pra cima. Eu vou deixar só um tiquinho aqui sem passar. E esse picotinho que a gente deixou aqui sem passar. Eu vou passar aqui, ó. O pincel sujo. Agora aqui eu vou passar também o iluminador. E eu vou passar com outro pincel maiorzinho. Vou me descer a mesma coisa, ó. Passar aqui, ó. Na sobrancelha eu vou usar esse quarteto aqui da Griffith. E vou pegar esse tonzinho mais escuro. E agora vamos para os olhos. Gente, o olho dela é bem clássico mesmo. Ela usou mais um marronzinho. Eu acho que nem delineador ela passou. A primeira coisa a gente vai iluminar abaixo da sobrancelha. Eu vou pegar esse iluminador da Dylos. Que é um pó iluminador facial. Ele tem um fundinho mais branquinho. E vou passar aqui abaixo pra dar uma iluminada. Agora eu vou começar a esfumar com essa sombra aqui. A marronzinha da MAC. Vou pegar o pincel 136 da Dye Makeup. E vou fazer aqui, ó. A sombra dela, ela esfuma. Mas a sombra dela fica puxadinha. Então qual que é o segredo? A gente vai pegar daqui. Jogar pra lá. E o restante a gente vai jogar pra fora, ó. Até o fim... Em sentido ao final da sobrancelha. Ó. Pra dar aquela alongada no olho, sabe? E... Você vai colocando mais sombra. Ela vai ficando mais escura, sabe? Então esse que é o pão, assim, dessa sombra. Puxou bem. Bem, bem. Na verdade, não sei se foi ela quem fez, né? Eu acho que o fundinho mesmo da maquiagem. Tem um pouquinho de laranja. De marrom, assim. Então eu vou pegar esse aqui. Da paleta Huda. E vou passar só mais aqui, ó. Em cima. Só pra dar o fundo mesmo. Volto agora com essa sombra, que ela é um cinza também. Tipo... Tipo aquela que a gente passou da MAC. Mas ela parece ter um tom... Um tomzinho a mais. E dou só uma... Mais uma intensificada aqui. Aqui no canto interno, não dá pra ver o que ela passou. Mas não tá clarinho, clarinho. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar esses dois tons da paletinha. Que é um douradinho com um bege opaco. E aí eu vou passar aqui no meu cantinho interno. Mas é só pra dar um glowzinho de leve. Porque na verdade... Nem aparece tanto, sabe? Mas eu achei que ficou lindo. Depois eu até volto com aquela sombra. Com aquele pincel. E dou um acabamento aqui. Eu acho que ela não passou o delineador. Ela passou um lápis, assim. E deu uma esfumada. Mas o que que eu vou fazer? Vou pegar um pincel chafradinho. Esse aqui é o A23. Da Macrylam. Vou umbedecer ele. Pegar a sombra preta. Pra quem tem dificuldade de passar delineado. Isso é uma ótima opção. Pegar a sombra preta. E vou passar aqui, ó. Na raiz dos cílios. Só pra dar uma escurecida. E é bom que não precisa ser tão certinho. Que só de passar a mão, ele esfuma. Olha. Olha pra vocês verem. E olha a diferença que dá de um olho pro outro. Vou colar esses cílios aqui da Creme. Ele é bem natural, assim. Aqui embaixo ela não passou o lápis preto. Ela passou o branco. Esse aqui é o lápis branco. O Light Up da Contém Grama. E aqui embaixo eu vou passar um pouquinho de lápis preto. Aqui. Esse aqui é o da Tracta. Bem na raiz dos cílios. Eu dou umas batidinhas só. E aí eu vou esfumar com uma sombra marrom. Encontrando com esse marronzinho. Primeiro eu tô só esfumando, tá? O lápis. E agora eu venho com a sombra marrom. Essa aqui que a gente usou. A primeira da MAC. E dou uma encontrada aqui. Aí. Agora rímel. Eu vou passar esse aqui da Maybelline. E eu acho que eu não vou conseguir querer feito... Dela. De cílios separados. Só se eu passar o rímel. E juntar um pouco. Mas não vai dar. Não vai dar. O batom que ela passou foi um nude meio cintilante. Então eu vou passar esse aqui que é da Mary Kay. Ele é o Top That. Ó. Agora eu vou pegar esse Flow aqui da MAC. Hum. Vai dar, gente. O dela tá um pouco mais pro marrom. Na verdade. Hum. Sabe o que eu devia ter feito? Não vai ficar igual. Pera aí. Vamos ver se a gente consegue. É... Eu vou tirar esse aqui. Tô sem papel aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Ele é mais amarronzado. A cor dele é Filin. Da Mary Kay também. Aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro eu passo ele. Depois eu passo esse aqui. Que é o Flow. Aí. Agora sim. Eu acho que chegou mais perto do tom. E... Pronto. Agora eu vou tentar tirar uma foto parecida, né? Ela põe o cabelo meio de lado, assim. Então é isso que foi o vídeo de hoje. Tentando imitar uma famosa que se pareça comigo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Suas lindas. Eu adorei reproduzir esse tipo de vídeo. Achei bem legal. Eu espero que vocês também tenham gostado. Deixe seu like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.